Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre um padre que foi afastado após postar uma foto semi-nu em um hotel. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, em um pouco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter de coisas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então, temos esse caso desse padre que acabou sendo afastado da igreja, porque ele estava num hotel com uma loirinha, depois acidentalmente acabou vazando essa foto aí dele, né? Ele estava semi-nu e ele escreveu rapidinho com loirinha, né? Estava com uma mulher lá, enfim, e deu mó rebuliço essa situação. E eu quis levantar uma reflexão aqui, eu já até fiz um vídeo sobre o celibato, né? Que eu particularmente não concordo com o celibato, acredito que os padres deveriam sim ter a autorização para casar, porque o celibato, ele não teria que ser algo obrigatório, teria que ser opcional. Você quer ser um celibatário, quer se dedicar somente a Deus, a igreja, tudo bem. Mas não tem que ser uma obrigação, porque naturalmente a natureza humana não foi feita para o celibato. Nós temos instintos, desejos, vontades. Eu acredito que o celibato, ele acaba sendo um dom, ele acaba sendo uma coisa específica que algumas pessoas vão aí ter, por livre, espontânea vontade e escolha, vão seguir esse caminho. Mas naturalmente a gente precisa do outro. O que você acha, mamis? É, eu também acho que deveria ser casado, né? É, assim, por que que surgiu esse lance do celibato? A igreja católica, ela não queria dividir os bens aí com mulher, filhos, né? Enfim, então ela decidiu que iria ficar restrito, que os homens iriam ser celibatários. Então é uma decisão, sobretudo política. Eu acredito que existem muitos padres por aí, não vou falar todos, mas muitos que mantêm relações. Gente, quantas e quantas freiras já ficaram grávidas, né? E abortaram, infelizmente. Quer dizer, os casos de filhos sem pais, sem pais, né? Porque o pai era um padre. Mas aí como ele não pode assumir, esses filhos ficam sem pais. Os casos de filhos sem pais, que o pai é um padre, são enormes. São muitos casos. Então, assim, por que não liberar o casamento para os padres? Eu acho mais que justo esses homens terem, como toda pessoa, um casamento, encontrar uma pessoa. Eles não seriam menos homens de Deus, mais homens de Deus, por ter uma mulher ou não. Então, esse caso desse padre, ele representa como esse sistema está falido. E ele já estava fazendo isso há muito tempo. Ele até fala que tentou, que lutou contra e tudo mais. Só que, gente, essa questão sexual é uma questão natural. Homens e mulheres têm desejos sexuais. Os hormônios estão trabalhando constantemente. Então, assim, nada mais justo do que o cara ter uma esposa. Porque é bem melhor ele ter uma esposa do que ele ficar galinhando por aí. Como esse padre, aparentemente, fazia. Estava num hotel com uma loirinha fazendo uma rapidinha. Então, assim, até mancha o nome da instituição, né? Porque quantos e quantos casos de padre a gente já não viu que tem essa situação? Que está fazendo sexo por aí com outras mulheres. Então, assim, gente, hello! Vamos cair na real. Vamos deixar os padres casarem. Isso é super a favor. E você de casa? O que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Fica o que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão. Porque eu só falo pra quem inscrever-se. Eu só falo pra quem você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau! Tchau!